É seu comatina, ele é defensor do Cruzeiro do Sul E cavaleiro é aquele que vem da palma do Sul e o céu azul É seu comatina, ele é defensor do Cruzeiro do Sul Eeeeeee, seu candida pisa na Umbanda Eeeeeee, seu candida pisa na Umbanda E cavaleiro é aquele que vem galopando sobre o céu azul É seu ovo Martina e ele é defensor do Cruzeiro do Sul E cavaleiro é aquele que vem galopando sobre o céu azul É seu ovo Martina e ele é defensor do Cruzeiro do Sul É seu ovo Martina e ele é defensor do Cruzeiro do Sul Obrigado.